Em campo, né? Vamos ver como é que foi o treino do ABC ontem na Arena das Dunas, palco onde ele irá jogar amanhã. Vamos ver? O treino desta quinta foi aqui, na Arena das Dunas, onde o Alvinegro recebe o adversário na 29ª rodada. O técnico Itamachule aproveitou para fazer um esboço do provável time que deve entrar em campo contra o Boa Esporte. No treino coletivo, o time sem colete tinha Areis, Tonhão, Passos e Daniel Nazaré, Djavan, Guedes, Berguinho e Vitor Júnior, além de Fabinho e Jean Carlos. Do outro lado, o time de colete azul trouxe Levi, Vinícius, Cleiton e Marquinhos, Pedra, Gegê e Erivelton, Nixon, Dalberto e Matheus. É uma peça ou outra que vai trocar por necessidades e uma outra por opção nossa de tentar uma melhora, né? Mas não temos muitos segredos, não. A gente só trabalhou as opções, né? Porque eu acho que é importante treinar, para daí poder colocar isso também dentro do campo. Além das baixas anunciadas no início da semana, Tatá e Daniel Cruz, que estão no departamento médico, El Tinho, lateral esquerdo e Dan Leizagueiro, que estão suspensos, o time terá mais desfalques. O Felipe acabou sentindo, então já tive que mudar, né? Então são situações que o que nos deixa um pouco mais tranquilos, que a gente pôde treinar mesmo, perdendo jogadores assim, a gente conseguiu treinar as opções e esperamos que realmente a gente consiga buscar essa vitória que nós todos aqui precisamos tanto e temos trabalhado muito todos aqui para isso. O confronto decisivo entre ABC e Boisporte acontece este sábado, às 4h30 da tarde, na Arena das Dunas.